A CIDADE NO BRASIL Tu negas o amor a quem só quero eu Também tu sofrerás se amares como eu Mar da solidão, profundo e triste como a dor Nas ondas a quebrar, soluço a minha dor Mar negro sem a luz, de um barco a navegar Mar negro que eu supus poder iluminar A Deus de esperança, cristal que eu parti A Deus a lembrança que eu tenho de ti Peço perdão, se mal eu fiz Peço perdão, amor Peço perdão, amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL